A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas para toda a população. Já parou para pensar sobre os benefícios de deixar o carro na garagem, mesmo que de vez em quando, e usar a bicicleta como meio de transporte? O repórter Luiz Felipe Leite viveu a experiência. Assim como acontece na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em cidades como São Paulo ou aqui em Brasília, muita gente tem trocado o carro pela bike ou indo a pé ou de transporte público. E a gente vai contar para vocês os benefícios dessa decisão. A gente vai conversar com o Coordenador Adjunto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson, que vai falar um pouco para a gente da importância de deixar o carro em casa e escolher outros meios. Isso soma a questão de saúde, saúde mental e física. E uma questão de contribuir para a sociedade ser melhor, mais humana, mais os teus, mais próximos. E deixando o carro em casa, eu fico muito mais tranquilo, não preciso se preocupar com vaga, com trânsito. E pensando que a gente está promovendo a saúde em todo momento, com alimentação saudável, com atividade física, acho que nós, como servidores do Ministério, temos parte de dar esse exemplo também. Para ver a matéria completa, entra lá no blog da saúde, www.blog.saude.gov.br. A participação de brasileiros no programa Mais Médicos aumentou 44%. Quase 1.400 profissionais brasileiros formados no exterior aderiram ao último edital e vão começar a atender a população. Música 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 O sonho de uma vida É isso que nós estamos dando a vocês, é isso que nós esperamos que vocês entendem ao cidadão que vai para a unidade de saúde, às vezes correndo risco da sua vida. Música 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 com vocês. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br MinSaúde e pelo Twitter arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.